Carros incendiados e troca de tiros assustaram moradores do oeste do estado. O fogo destruiu completamente três dos quatro veículos que foram atingidos pelas chamas. Após um primeiro tiroteio, a PM voltou ao local e aí acabou entrando em confronto com o suspeito. Dois homens foram feridos. O caso é investigado pela polícia civil. Dois veículos foram incendiados. O fogo se alastrou para outros dois. Além das chamas, os disparos de arma de fogo acordaram os moradores que logo chamaram a polícia. Estava dormindo e começou o tiro, tiro, tiro e acordamos, fiquei lá quieto, não teve o que a gente reagir, né? Aí quando eu vi que clareou tudo, eu falei, a polícia chegou. A polícia chegou, mas não era, era o carro que estava pegando fogo. Um homem de 49 anos foi encontrado ferido. As equipes então fizeram diligência, encontraram o indivíduo, estava bem, ele tinha sido alvejado por um disparo de umas das armas ali, mas não teve grandes lesões. Foi acionado o SEAT então que fez atendimento desse indivíduo e encaminhou ele até o hospital universitário. Cerca de uma hora depois que o corpo de bombeiros apagou o incêndio por aqui, os moradores precisaram acionar novamente a polícia. Isso porque novos disparos aconteceram. A polícia trouxe reforços. As equipes encontraram dois homens. Um deles conseguiu fugir de uma área de mata e ainda não foi identificado. O segundo, um rapaz de 25 anos, também com passagens pela polícia, entrou em confronto com os militares. Mesmo baleado, pulou o muro de uma casa e subiu no telhado. Lá mesmo ele foi preso. Uma pistola calibre 9mm com 13 munições foi apreendida com o suspeito. Foi tentado a voz de abordagem. Esse indivíduo não acatou. Ele levou as mãos à cintura. As equipes então entraram em confronto com ele. Durante o confronto, ele largou então essa pistola no chão e conseguiu empreender fuga. E conseguiram chegar no indivíduo então. Ele, nesse momento, estava aparentemente inconsciente. Esse indivíduo aí então foi encaminhado para o HU e os materiais da apreensão ali foram encaminhados para a delegacia. A polícia civil agora investiga o caso para saber a motivação dos disparos e do incêndio. A polícia militar voltou ao local para realizar rondas. Após novas denúncias de disparo, a suspeita é que seja o homem que fugiu. A gente não sabe onde é, no lugar que nós estamos. Perdendo o valor do nosso lote, nós estamos sofrendo com isso.